Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! A natureza está dando resposta De tanto mal que estamos fazendo São temporais granizos e descargas Tantos sinais que estamos vendo O desmatamento e a poluição A própria fauna está padecendo O rio que era um leito sagrado Hoje cardumes de peixes morrendo Só mesmo Deus que tem o direito De modificar a sua criação Porém o homem cheio de arrogância Pelo dinheiro maldita ganância Está se matando com as próprias mãos Alguns efeitos que ninguém compreende Chuvas que caem com intensidade Mostrando a força da natureza Enchentes cobrem campos e cidades O próprio ar que nós respiramos Está poluído, vejam que maldade Suplico a Ti, Deus Pai poderoso Protegei Teu povo toda a humanidade Só mesmo Deus que tem o direito De modificar a sua criação Porém o homem cheio de arrogância Pelo dinheiro maldita ganância Está se matando com as próprias mãos Vi animais morrerem de sede Campos torrados e matas secando Às vezes ouço pessoas dizerem Será que o mundo está terminando? O ser humano não consegue ver Que a natureza está se revoltando Este é um sinal que Deus existe E é uma prova que estamos passando Só mesmo Deus que tem o direito De modificar a sua criação Porém o homem cheio de arrogância Pelo dinheiro maldita ganância Está se matando com as próprias mãos Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti